Olá, seja bem-vindo a SDPTV. Já falamos muitas vezes da importância de estarmos unidos pela língua. Hoje recebo pessoas que acreditam nisso e trabalham numa área que mexe com o imaginário de todos nós. Já definhou? Vamos falar de cinema lusófono. Por isso recebemos o realizador Mário Patrocínio, o ator Pedro Ossi e Leia da direção do Festim, festival de cinema itinerante da língua portuguesa. Para já vamos ver um trailer de I Love Kuduro e já de seguida voltamos à conversa com os nossos convidados. Kuduro é a forma de nos mostrar o nosso potencial, a força angolana. O ser humano tem certos problemas, certo estresse, mas quando a gente está naquele momento é só pra ir. Nós podemos encontrar no Kuduro um pouco da natureza do rock, podemos encontrar um pouco da natureza do rock. A natureza do pop, podemos encontrar um pouco da natureza do house music, do dance music, encontrámos tudo ali, logo em um lifestyle, porque tem que estar a gerar vida. Fico na cama pensando, ah, já sou um artista. Então o bairro e a cidade encontraram-se, fizeram um homem fixe. Se nós criássemos essa barreira, de ali eu não vou, ali eu não fico, ali eu não como, ali eu não sento. Se nós quebrássemos essa barreira, ganhávamos mais, todos nós. Sem Luanda, sem Angola. Cordo. Ah, felicidade, todos nós queremos. Ah, felicidade. Por que eu estou a pedir isso? Não sei porquê. Ele saiu do gueto para o mundo, vai ser um príncipe em África. Olá a todos, muito obrigada por terem vindo a STP TV. É um prazer recebê-los aqui para falarmos um pouco de cinema lusófono. Comece com o Pedro Ossi. Conte-nos um pouco da sua carreira. Portanto, comecei por fazer teatro cá em Lisboa, com um encenador brasileiro, Nelson Rodrigues, no universo de Nelson Rodrigues. Depois fui para Nova York estudar. Fui para o Lee Strasburg Instituto, que é uma escola de renome mundial. Uma das melhores escolas. Como é que se deu esse passo? Foi aos 22 anos que foi estudar na tua escola. Foi, foi, foi. E como é que se deu esse passo? Portanto, eu fui lá e fiz o processo de audição, que tem que ser feito, para ser aceito ou não, e fui aceito e depois estive lá, estive lá quase dois anos no Instituto. E correu bem, correu bem. Essa experiência de estar em Nova York, na altura, foi ótima. Sei que também foi premiado, na altura. Foi, sim, no fim do curso recebi um prémio de mérito. Prémio de mérito, exatamente, e uma bolsa de estudos, que me possibilitou depois, mais tarde, continuar a estudar na Califórnia, em Los Angeles, no mesmo Instituto. Mas foi bom, foi bom, foi ótimo estar em Nova York. Foi um privilégio, com 22 anos, poder viver isso, enquanto artista ou alguém que queria, não é assim, grado no mundo da representação, foi ótimo. E depois dos Estados Unidos, voltou para Portugal? Não, não. Dos Estados Unidos, de Nova Iorque, vou a Paris, passo uma temporada em Paris, depois volto para Nova Iorque, e fazer teatro, não é? E depois fui para Los Angeles, e aí começo a fazer cinema. Eu estive cá em Portugal há dois, três anos atrás, a fazer um filme, só isso. Já há algum tempo que não estou cá, passo por cá, caminho de Luan, mas estar aqui baseado em Portugal já faz um bom tempo. Então, vocês já têm uma carreira mais internacional, mais para fora. Tem sido, sim, tem sido, mas isso também tem a ver com as oportunidades que surgem, não é? E os projetos que me são interessantes fazer, não é? Fazer parte, ou... Então, tem sido por fora, não é? Mas isso não quer dizer que um dia não volte a Lisboa, espero que sim, que isso aconteça. E será um prazer para nós. Vamos conhecer a nossa segunda convidada, a Leia. Muito bem-vinda. Fale-nos um pouco deste projeto Festim, como é que surgiu? O Festim surgiu de uma viagem, a qual fui cobrir um festival de cinema, porque minha profissão é jornalista, então eu vivia de festival em festival, né? E nós notamos que faltava realmente um festival que cobrisse a língua portuguesa, mas que englobasse todos os oito países. E era uma forma de poder divulgar o cinema em língua portuguesa, que não é... Fica sempre em segundo plano, porque as salas sempre são abertas em primeiro lugar para os americanos, depois para o restante da Europa, e esquece o cinema de língua portuguesa. Portugal tem uma estrada que tem grandes realizadores. Temos um aqui do lado, exatamente. E aonde eles vão mostrar os filmes? Então o festival é sempre uma forma de abrir as portas para esses jovens e talentosos realizadores. Este ano já vão no quinto, como é que tem sido as experiências anteriores? Cada ano é uma experiência nova, porque aumenta sempre o número de telespectadores, o primeiro ano nós implorávamos pelos filmes, agora cada vez chega mais filmes, já fica uma hora que... Esse ano tivemos cerca de 680 filmes, não é um número bastante considerável. Exato. E depois para escolher também temos sempre aquela, porque fica filmes interessantes, mas nós não temos a nossa... Só podemos pegar 74 filmes e os outros. Então é sempre muito triste e muito complicado dizer não quando você sabe que o filme é bom, que deveria também ter um espaço. Graças a oportunidades, com certeza. Vamos conhecer o nosso terceiro convidado, o Mário, muito bem-vindo. E vamos conhecer também um pouco da sua carreira, como é que se interessou pelo cinema? Eu acho que o interesse pelo cinema começa a partir do momento que começamos a ver filmes. Pelo menos no meu caso é esse, ou seja, e quando se começa a ver filmes também se começa a imaginar, não é? Aventuras enquanto criança, quando és criança e começas a fazer as tuas aventuras, tu és isto, tu és aquilo. Então eu acho que tudo começa por aí, ou seja, pelo uso da própria imaginação na construção de histórias. E depois através, no meu caso específico, começou primeiro através do trabalho de ator, tanto que eu e o Pedro Atanos conhecemos, é mais através dessa área. Também representa? Represente todos os dias. Isso representa. Mas sim, começou por aí, ou seja, pela área da representação e depois tive a oportunidade de ir para o Brasil, onde passei cinco anos e pronto, aí comecei a desenvolver mais dentro da área da direcção, que sempre foi uma área que eu queria muito, ou que sentia que realmente algum dia iria trabalhar, ou começar a trabalhar, e o Brasil de certa forma empurrou-me nesse sentido. Ou seja, de eu poder fazer um projeto em que eu acreditasse e que dependesse, assim, mais de mim e do meu irmão especificamente, porque nós trabalhámos juntos. Então, dessa oportunidade de fazer o Complexo Universo Paralelo, que foi um processo extremamente longo, lento, difícil, mas foi um aprendizado inacreditável, não só como ser humano, mas como profissional. E como é que é, de repente, pegar em malas e bagagens e ir morar numa das favelas mais complicadas do Brasil? Bom, eu não morei, tipo, cinco anos no Complexo do Alemão, não é? Eu frequentei o Complexo do Alemão durante esse período de quando ocorreu o projeto, que foram cinco anos. Mas tive a oportunidade, como é óbvio, de ficar muitas noites e de dormir. A primeira vez, na realidade, que eu dormi lá até foi em 2005, no Natal, com o meu irmão, e foi uma experiência incrível, porque realmente tu só absorves a realidade, mesmo a 100%, quando tu passas todos os dias ali, ou seja, quando tu vais estudar uma realidade, tens que mesmo emergir, tens que mesmo estar dentro. E foi isso que aconteceu, foi uma experiência incrível, e vim a descobrir um mundo que não conhecia, um mundo bem distante daquilo que eu imaginava que seria o Rio de Janeiro, ou também ver as coisas de perspectivas diferentes, porque começou-me a fazer muita confusão ver tanta coisa na mídia que contava as histórias de um determinado prisma, e depois de ter a oportunidade de conhecer os reais intervenientes, não é? Estar do lado da história. Perceber o que é que é real e o que é que é manipulado, ou o que é que é camuflado, digamos assim. Portanto, para mim foi uma experiência super enriquecedora, e que fez de mim o melhor ser humano, com certeza. E não foi complicado conseguir ganhar a confiança, até certo ponto, da própria comunidade? Foi, é um processo, daí que o tempo seja tão importante. Nós também tivemos ajuda muito dos próprios mordores, que sentiram que através de nós iam ter uma oportunidade também de falar, algo que não lhes era dado. Ou seja, às vezes, o que nós reparávamos muito era que o tipo de reportagens que eram feitas, eram o tipo de pessoas que iam lá, filmavam qualquer coisa, e depois faziam uma reportagem sem sequer quase ouvir as pessoas e o coração das pessoas. E no fundo, aquilo que nós fizemos foi ouvir o coração das pessoas. Aquilo que elas sentiam no dia a dia, aquilo que elas viviam no dia a dia, e dar-lhes a oportunidade também de falar aquilo que pensam. E quando digo falar aquilo que pensam, independentemente de serem pessoas que são trabalhadores comuns, ou de serem traficantes, neste caso específico. Ou seja, todo o tipo de pessoas que poderiam viver ali dentro do complexo de um nome. Portanto, nós, através dos nossos personagens, o que tentámos fazer foi representar essa realidade da melhor forma possível, que é impossível, como é óbvio, ter 100% o que é que é viver ali, não é? Porque isso, a partir do momento em que nós estamos a filmar, a própria realidade já se está a alterar. Mas sim, foi uma experiência incrível e que deu uma bagagem para o resto da vida mesmo. E acham que o próprio cinema lusófono é um pouco um cinema de intervenção? Realizador, quer dizer, vamos dar uma coisa exatamente. Primeiro, senhoras, por favor. Eu acho que ele começa a ser de intervenção, ele é de divulgação, ele é de alerta. O cinema é a melhor forma de divulgação que existe no mundo, porque ele pode ser passado várias e várias vezes. Então, ele tem uma forma de passar completa, porque o restante é condensado. O cinema não. O cinema tem como passar a mensagem, mostrar a realidade com mais, vamos dizer, com mais bagagem. Eu vejo dessa forma. E na sua perspectiva, Pedro, qual a grande diferença entre o cinema lusófono e o cinema do resto do mundo? É assim, eu acho que cada país tem um estilo, não é? E por mais semelhantes que às vezes os estilos sejam, eu posso falar do cinema americano, não é? Não no geral, mas muito do cinema americano vive à... aquilo é muito comercial, não é? É um produto muito comercial, é bubble gum, não é? Portanto, são produções caríssimas, não é? Falando de Hollywood, em que... Aquilo é... O conceito ali tem a ver, é aquela coisa de prender a atenção do espectador, não é? Nunca deixar que o espectador deixe de prestar atenção ao filme, ou seja, o ritmo é completamente diferente. Eu acho que na Europa, não é? O cinema é mais narrativa, não é? E muitas vezes de ator também. Portanto, eu identifico-me muito com o cinema europeu, muito com o francês, especificamente com o francês. Em relação ao cinema português, não é? Eu já vi bons filmes, já vi maus filmes, mas acho que sim, acho que agora há uma... como é que se diz? Uma corrente de realizadores, não é? Pessoal jovem que está a fazer coisas muito boas. Mas sim, acho que depois cada país tem a sua própria linguagem, não é? E há público, há muito público para este cinema. Que tipo de cinema? O cinema lesófono. O que está feito agora. Acho que é um conceito um pouco, tipo, demasiado geral. Primeiro, não acredito que haja cinema lesófono. No sentido mesmo, tipo, nós conseguimos identificar que isto é cinema lesófono. Acho que não consigo, pelo menos eu não consigo identificar isso. Os países de expressão portuguesa, à exceção do Brasil, produzem muito pouco ou quase nada a nível de cinema, se formos a ver, não é? Só o Brasil é que realmente tem uma produção brutal de cinema, não é? Tipo, e tem quase como... Quer dizer, fizeram as leis também nesse sentido, de que seja possível um apoio ao cinema real e que também tenha em conta a questão de fazer público. E eu acho que aqui em Portugal, e do pouco que eu conheço, dos outros países também de expressão portuguesa, isso ainda não está, digamos, a caminhar devidamente. Claro que há muito para ser feito, que pode ser feito. Como o Pedro diz, eu acredito também que existem excelentes realizadores de nova geração aos quais deve ser dada a oportunidade. Claro que as coisas estão muito centralizadas. E se nós formos reparar, são muito poucos os produtores que realmente têm acesso a conseguir fazer filmes. E isso é castrador da juventude, nesse aspecto. Ou seja, embora seja importante para essas pessoas, também deve ser dada a oportunidade aos jovens. E são raras, daquilo que eu tenho observado, as oportunidades que são dadas aos jovens. Tem sido difícil de fazer... Muito raras, muito raras. Acho que as leis não estão ainda feitas para que isso aconteça, para realmente privilegiar as pessoas que querem criar algo, que querem trazer algo de novo e que têm uma energia muito forte. Porque é aquela energia que realmente os jovens podem trazer. Uma vontade muito grande de concretizar as coisas. E, portanto, eu acho que há essa oportunidade, as pessoas existem. Agora, tem que se apostar, tem que se apostar nesses jovens realizadores, nesses jovens produtores também, porque não é só a questão dos realizadores. E os jovens atores também, não é? E os jovens atores, obviamente. Mas aí, pelo menos... Nós fazemos que é a série. Mas aí, pelo menos, há... Há espaço. Tem fim de... Vai havendo alguma oportunidade ou outra. Mas, realmente, na parte da realização e da produção, a nível cinematográfico, vê-se muito poucas oportunidades. Mas, estamos aqui todos para tentar contribuir da melhor forma possível que possa haver essa mudança e que, realmente, se possa gerar um público para esse cinema. Mas, para que isso aconteça, realmente é preciso haver alguma mudança de mentalidade, sobretudo das entidades que fazem parte desse financiamento, não é? Da forma como as coisas são avaliadas, como as fórmulas são calculadas. Portanto, são coisas que funcionam, mas podem ir muito mais além. Muito mais além. Muito mais além. E a Leia acha que, com o festival que organiza, por exemplo, está a dar mais oportunidade? Não. Isso ajuda. Mas tem muito o que fazer. É como ele disse. Eu acho que o cinema português ainda é marginalizado, de língua portuguesa. Mas é até no próprio Brasil. No próprio Brasil, antigamente, a gente dizia assim, Ah, filme brasileiro? Entendeu? Então, sempre fazia uma careta. Atualmente, existe agora o novo cinema brasileiro, que tem alguns que não gostam da palavra, mas é esta a expressão, exatamente. E com os incentivos fiscais, você pode dizer, olha, a minha dedução, eu quero que vá para, vamos dizer, uma associação que trate de cinema. Então, eu posso investir na cultura. Isso ajuda, e ajuda bastante. Com isso, o cinema tem melhorado, e muito. Nós temos agora um polo de cinema que não fica só o eixo Rio e São Paulo, temos em Pernambuco. Quer dizer, isso se alastrou para o restante do Brasil. No Portugal. Portugal tem o seguinte, vamos cortar, aonde cortamos? Na cultura. O ano passado, eu ouvi do secretário... Esse é um dos maiores, quer dizer, pois eles é, as pessoas não entenderem quão importante é a cultura, não é? Exato. E com isto não se diz que, ah, tem que haver dinheiro para tudo e dar subsídios para tudo. Não é essa a questão, não é? Mas que a cultura é importante e que nos ajuda a entender realmente, por exemplo, as questões dos problemas da nossa sociedade para podermos melhorar. Isso é um facto. Portanto, é algo que devia fazer parte da... Sim, se você não tem cultura, você perde a sua identidade. O país perde a sua identidade. Exatamente. E de facto... Eu quero-te fazer uma pergunta, não é? Conta. É assim, muito do problema do que se passa aqui em Portugal depois também tem a ver com o conteúdo, não é? O conteúdo muitas vezes não é... Porque é assim, os filmes não são comerciais. Começa por aí. Exatamente. Isso não existe, não é? Poucos realizadores fazem cinema comercial, não é? Cinema de autor em Portugal. Portanto, se os filmes não dão dinheiro, é óbvio que a partida não é um investimento. é um investimento viável. Exatamente. Ok? Eu não sei qual é a tua opinião em relação a isso, não é? Concordo 100% contigo. Mas isso tem a ver com, portanto, as fontes de financiamento que existem em Portugal e o instituto que existe em Portugal, ao que me parece, isto é uma opinião pessoal, financia mais obras literárias do que propriamente guiões de filmes. Ok. É isso que eu sinto. Ou seja, que... Porque é uma... Historicamente, não é? É uma coisa completamente diferente. Sim. Tu pegares num livro e fazeres uma coisa super literária do que tu fazeres e adaptares um livro realmente para cinema. Por exemplo, estou a dar um exemplo. E o meio como o cinema comunica não é igual, não é? Àquilo que é feito para um livro, como uma pessoa que está a ler. E eu acho que realmente há uma discapância muito grande nesses dois fatores. E o que acontece é que os filmes, no fundo, que são financiados, embora sejam filmes de autor, se são filmes que não são vistos por ninguém, também não nos vão levar a lado nenhum. Porque é assim... Pois, acaba por ser um bocado de masturbação artística. Peço desculpa que posso utilizar a palavra de masturbação artística. Acho que sim. Mas acaba por ser um bocado, não é? É, tipo... Eu sou o maior... Vou fazer um filme para mim e para os meus três amigos. Epá, não consigo. Não consigo. Por isso é que não tem funcionado. Custa muito ver isso acontecer. Isso é uma coisa regular aqui. E pronto, gostava muito que fosse diferente. Então, o problema talvez seja o orçamento estar a ser mal distribuído. Ou não distribuído. Exatamente. Mas há também um cinema africano, feito em África. E acham que esse cinema está a ser feito e bem feito ou também há essa discrepância? Eu acho que ele está engatejando. Está muito no início. Sim, muito imbrugente. Exatamente. É uma coisa que é, não é? É, Moçambique... Estão criadas as condições para que isso possa acontecer. Isso é muito bom. Em Portugal estão criadas as condições. E, de certa forma, através dos números, não é? Tem sido provado que a estratégia que é utilizada não resulta. Portanto, isso podemos ver pelos números. Os números que os filmes portugueses atingem e vermos quais são esses filmes e que filmes é que realmente são financiados por esses institutos. E o que nós podemos reparar é que, na grande maioria das vezes, realmente não fazem praticamente público nenhum. E aquilo que acontecia no Brasil, que é o cinema brasileiro, não é? As pessoas dizerem, não sei quantos anos atrás, é pá, este filme brasileiro é a mesma coisa que, se calhar, às vezes acontece com o público português. Portanto, o público português, é pá, foi um filme português, então não vou ver. Portanto, foi criado no passado, não é? Uma determinada perspectiva sobre o cinema português, que agora é muito difícil mudar. Mas é perfeitamente possível. Sim, é perfeito. É só dar a oportunidade às pessoas. O Brasil mudou, aqui também tem quanto seja moderno. Nós temos é que tentar, como o Pedro estava a dizer, ou seja, onde é que estão as falhas? Uma delas parece-me na questão dos guiões. Parece-me que é algo... É o conteúdo, não é? Do conteúdo, dos próprios guiões. Exatamente. Um bom argumento vai ser sempre um bom argumento. Isso é indiscutível. Um bom argumento, em qualquer parte do mundo, é um bom argumento. Exatamente. Mas aí também já vai pelos atores, não é? Ah, mas é assim, tudo começa com o argumento, não é? Mas se há um mau ator, também estraga o bom argumento, ou não? Como é óbvio, mas é assim, mas o início do processo... Tudo começa com o argumento, não é? Exatamente. Há um argumentista que se sente e escreve uma história, não é? E quando o argumento é bom, é mais fácil depois conseguir-se apoio financeiro, é mais fácil conseguir bons atores para trabalhar no projeto, um bom realizador, não é? Agora, quando o conteúdo é... não é? Eu acho que tudo começa com o conteúdo. Muitas vezes o problema é um problema de conteúdo. Garnar as histórias, transformá-las em guiões, bons guiões, e a partir daí as coisas poderem andar nesse sentido. Correto. Já voltamos então a esta questão. Hoje que falamos de cinema, deixo com uma reportagem que vem bem a propósito do tema. Ora, veja. Porque o tema é cinema lusófono, destacamos os protagonistas do filme Juventude em Marcha, do realizador português Pedro Costa. Bem. Bem. O amanhã, oi. A figura central do filme é Ventura. Um operário cabo-verdeano abandonado pela mulher que vive perdido entre o bairro que deixou e o novo apartamento que lhe foi dado pela Câmara Municipal da Amadora. Beijo. Como é que ele faz uma nova estrenada no Apolo? O grão. Gente, é do jogo. Ventura, Lento e todos os outros intervenientes nesse filme não eram atores. São apenas o espelho dos problemas de identidade que surgem nas migrações. Em 2006, Juventude em Marcha foi o único filme a representar Portugal no Festival de Canas. O filme retrata a vida dos moradores do bairro das Fontainhas que viram as suas casas destruídas pelas máquinas da Câmara Municipal da Amadora. Afinal, quem são os protagonistas do filme Juventude em Marcha? Ventura é reformado e um homem bom, como define o filme. Lento é funcionário da Câmara Municipal da Amadora. Vidaes funcionários da Câmara Municipal da Câmara compulsória. Vidaes funcionário são as suas casas e as suas casas pela Câmara. F местura suspensa portas e as suas casasайте. Voltamos à nossa conversa com os nossos convidados. Esta conversa interessantíssima. Agora quero conhecer também um pouco como foi a sua experiência no I Love Kuduro. O I Love Kuduro é um documentário que retrata o que é o Kuduro hoje em dia em Angola e o fenómeno que se tornou. Para mim foi um privilégio e um prazer ter estado uns bons meses em Angola e ter podido conhecer essa realidade bem de perto, conhecer os verdadeiros intervenientes, quem foram as pessoas que realmente lançaram esse movimento, que começa por ser um movimento música no fundo e dança e se transforma num movimento cultural, ou seja, que abrange o lifestyle, etc. Portanto, para mim foi uma experiência incrível. No caso, ou seja, já era algo que eu gostaria muito de ter conhecido mais cedo. Eu sempre tive muitos amigos de origem africana e acabei por frequentar uma discoteca em Lisboa a meio dos anos 90, mais ou menos, na altura até quando surgiu o Kuduro, que era o Moçul. Sim, tu estávamos lá sempre no Moçul. Tu não. E pronto, e era realmente... Já vi que dançaram os dois muito Kuduro no Moçul. Super. Juntos. Mas sim, eram momentos muito interessantes e que faziam, eletrizavam toda a discoteca e aquilo era espetacular. Mas o momento do Kuduro ou da vossa dança? Era a nossa. Nós parávamos, fazíamos a roda e eu e o Pedro íamos sempre ao meio fazer a nossa performance noturna. Sempre. E pronto. Às vezes acaba sempre por vir ao de cima, não é? Incrível. E pronto, à parte disso, depois tive a oportunidade de conhecer Angola, na altura quando terminou a guerra. Fui com o Pedro, fomos lá na altura do Natal. Fomos um mês lá e foi uma experiência incrível. Embora o país ainda estivesse numa altura muito sensível, não é? Não está como agora, não é? Tipo, por uma ou duas, tipo, estava a sair ainda de uma guerra. De pós-guerra. E pronto, e agora este tempo que estive lá foi incrível. Foi muito bem recebido, as pessoas foram fantásticas. Nós tínhamos um comprodutor angolano, não é? Que foi absolutamente também fundamental para que tudo isto acontecesse, que é da banda. Portanto, foi, para mim, foi uma experiência super enriquecedora e só tenho a agradecer a este universo poder ter tido essa oportunidade mais uma vez, ou seja, de entrar dentro de uma realidade diferente da minha, de poder conhecê-la e de estar a aprender, porque é isso. Estamos sempre a aprender. E o que é que acha, Pedro, que faz do Kuduro este fenómeno que é atualmente? Este fenómeno de massas? É assim, não sei. Mas acho super interessante. Nós estávamos no Rio de Janeiro e o Mário foi fazer um programa do Lázaro, não é? Do Lázaro Ramos, com quem eu fiz o Quilápio, o Espelho. Que é um programa apresentado pelo Lázaro. Então o Lázaro trouxe um rapaz que tinha ganho o concurso do Passinho. Do Passinho. E o rapaz, eles fizeram uma roda, o pessoal do Kuduro e o pessoal do Passinho, então ele entra, não é? Faz lá, dá os toques dele, não sei quantos. E a verdade é que depois, quando entrou o pessoal do Kuduro, ou seja, o ritmo era completamente diferente, não é? Aquilo foi uma coisa incrível de se ver e paravam pessoas e olhavam e é assim, eu não sei, não sei, acho que aquilo tem muito a ver com, é social, não é? Aquilo tem muito a ver com Angola, não é? Angola é... A origem, como é essa? A origem, pois. É uma energia muito forte, muito eletrizante, porque de certa forma o processo se inicia numa da guerra e eu acho que isso acabou por influenciar porque o Kuduro passou a ser quase uma forma de libertação. Libertação física mesmo dos nossos problemas do dia a dia, não é? E eu acho que isso, essa energia manteve-se, ou seja, além disso, acho que tem um fator muito importante e muito interessante, que é o Kuduro tem a capacidade de absorver todas as outras danças, ou seja, pode pegar do hip-hop, pode pegar no balé, pode pegar no samba, pode pegar num personagem da novela, pode pegar num personagem que a pessoa viu ali na rua a andar, que é o velho bêbado, não sei o quê, e já estão a fazer um personagem e já está a fazer um novo toque. Portanto, e por isso é que estão sempre a surgir novos toques e eu acho que o Kuduro vai durar para a vida porque tem essa capacidade de saber absorver, transformar e fazer do seu próprio jeito e como não é uma coisa, como se nós repararmos no caso do balé, determinados movimentos, aquilo tem que ser assim e ponto. E o Kuduro, ao que me parece, as pessoas conseguem pôr a sua personalidade, não é, dentro dos próprios toques, dentro da própria dança. Eu acho que isso é brutal, além de que, não é, estamos a falar da dança, mas também temos que ver a questão do beat, não é, que é um beat super acelerado e a forma como é cantada também é super acelerado. Portanto, tem uma série de fatores que são diferentes, não é, e que todos unidos causam algo, ou seja, tipo, mesmo que nós queiramos estar parados, se estiver a dar Kuduro, tipo, vai-te tocar, não é, percebes, é eletrizante, é isso, ou seja, é como se estivesse a dar choques e por isso é que acho que o Kuduro está a ter o sucesso que está a ter, não só em Angola, porque se transformou um fenómeno gigantesco, portanto, é uma coisa que mexe milhares de pessoas, mas que está a se expandir para o mundo e as pessoas têm vindo cada vez mais a descobrir, a descobrir, os estrangeiros, não é, têm vindo a descobrir e pronto, e de certa forma também se vão apropriando, transformando e criando Kuduro noutras partes do mundo e isso será a tendência natural, muito embora, acho que Angola, não é, sendo a base do Kuduro, os inventores do Kuduro, não é, têm que proteger a sua própria cultura e têm que apostar nessa proteção, não é, e eu acho que este filme, por exemplo, pode ajudar nisso, ou seja, realmente a mostrar às pessoas qual a sua origem, para que não haja confusões e também para os próprios angolanos poderem usar realmente o Kuduro como uma expressão cultural 100% angolana. No fundo, apropriarem-se do Kuduro, exatamente. Daquilo que já é seu, não é, tipo, no fundo, é só uma questão de ficar registado. E a Leia tem recebido muitos documentários e filmes vindos de Angola, por exemplo? Não muitos. Não muitos? Não. Recebe mais de onde? Naturalmente, aqui do Brasil, que nós recebemos mais, como disse, a produção lá é maior. Angola, depois o segundo é Portugal e Angola tem vindo, não vem muito, mas quando vem, vem coisas boas, isso é importante, né, frisar. E depois também é Moçambique, Moçambique também tem uma produção até interessante, mas assim, o importante é que se faça cinema, que comece a fazer cinema, é isso que é o nosso objetivo, é incentivar e dar um espaço. Como ele disse, tá, há um problema também que eu acho muito grave, que é a distribuição dos filmes. É difícil você pegar um distribuidor que queira pegar um filme de língua portuguesa. Sim, mas repare, se é um filme... Não, mesmo que não seja. Eu acho que os distribuidores, que é muito difícil, eu, enquanto empresário também, não é? Eu vou tentar buscar filmes que possam... Que seja comercial e que traga retorno. Também concordo, mas tem muitos filmes que tem condição e você não investe. O que é importante. Deixa eu te contar uma história que houve o ano passado aqui. Nós tínhamos um filme que era cinema Hollywood. É o nome assim, Hollywood, né? E eu achei super engraçado, porque era de uma ingenuidade e, ao mesmo tempo, me lembrava um pouco o cinema Paraíso. Insistir com esse filme, esse filme veio. Depois que ele passou aqui, ele voltou ao Brasil e nós continuamos fazendo a divulgação, tá? Nós não paramos quando terminamos o festival. Nós estamos sempre na internet, nas redes sociais e jogando os filmes, falando dos filmes e tudo mais. Que é muito importante. Exatamente. E ele fez lá também. Fizemos juntos. Claro que ele muito mais. Esse filme foi um fenômeno. Depois, ele passou em 60 países, foi para Globo, foi o oitavo filme mais visto. Ele tinha potencial, mas não queriam acreditar nele. Ou o quê? Às vezes, também, o filme é comprado e engavetado e ele tem potência. Sim, não digo que não. Tá isso. Mas o Brasil tem visto e alguns filmes que se deram muito bem internacionalmente. Sim, mas é como eu te disse. Isso existiu. Mas eu vi um filme, o ano passado, aqui em Portugal, que eu achei muito bom filme. e que simplesmente passou numa sala, um, dois dias e acabou. E era um filme para ser investido. Um filme brasileiro? Não, um filme em português. Ah, ok. O que eu achei fantástico, o filme. Entendeu? E eu aprendi... E agora qual era o filme? Achei engraçado, porque nunca ouviu falar. Portanto, imagina como é que é. Portanto, eu trabalho na área do cinema e nunca ouviu falar. Portanto, nem sequer, provavelmente, houve uma comunicação ao ponto de chegar ao mainstream. Ou seja, o gráfico ficou só dentro de um nicho muito pequeno. Pode me dizer qual era o filme? Operação Autônoma. Operação, ok. Ah, bem. Ok. Mas isso não é sobre o... Isso é o filme do... Como é que... É um realizador americano... Português, mas... Não, é português. Não sei se ele vive em... Humberto Algado, não é? Sim, sim, sim. Ah, exatamente. Sim, sim, sim. Eu conheço essa história. Não, o filme é muito bom. É um filme excelente. Agora, foi divulgado? Não. Ok. O que está faltando? A divulgação. Não adianta também se você fazer um filme e ele não é divulgado. A divulgação é a alma do negócio. Não adianta. Vou lhe dar um exemplo concreto... Claro que boca a boca já se ajuda também. Daquilo que eu acho que, por exemplo, falta muito no cinema português. Quando se fazem os budgets nos orçamentos, as pessoas não prevêem... E aí, não é? No fim, depois... Chegamos ao final e, às vezes, tem que prever isto. É preciso ter dinheiro para comunicação. É muito caro fazer divulgação no filme. É essencial. E quando nós apresentamos, por exemplo, esses institutos assim... Eu, às vezes, até posso gastar 30% do meu budget total no filme e, se calhar, 70%, por mais absurdo que isto possa parecer, 70% na divulgação. Isto acontece nos Estados Unidos. Sim, 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 sim. Há filmes que custam 10 milhões, mas depois vão ter 30 de investimento de P&A. Exatamente. E isso aqui não é demitido sequer. É como se fosse uma coisa que isto não existe. Não existisse a divulgação. Exatamente. E que existem percentuais fixos e que têm que ser assim e que não muda a lei. Percebe? Isso é, de tal forma, absurdo. É a mesma coisa que não estar a ver aquilo que é. Portanto, quando é projetado um filme e quando é projetado um orçamento, também se deve ter em conta que o filme tem que ser lançado. E, portanto, tem que haver um orçamento que seja para a comunicação. E quando eu digo para a comunicação, não é só para as pessoas que vão ser contratadas para fazer a comunicação, mas para, por exemplo, ter todas as ferramentas essenciais para que essa comunicação possa ser feita. E bem feita. E bem feita. Exatamente. Ter uma estratégia montada. Quais são os mercados? Quais são os países? Para onde é que é comunicar? Qual é o seu target? É o quê? É dos 15 aos 30? É dos 30 aos 50? É o quê? Percebe? E as pessoas não pensam nisso. Porque eu percebo que, como é filme de autor e as pessoas não têm que apresentar resultados de nada, realmente não têm que se preocupar com isso. Exatamente. Não é? Mas quando se fala de filmes, fala-se muito dos realizadores. Mas o facto é que os atores, e puxando aqui um bocadinho pelo nosso Pedro, o facto é que os atores também têm uma porcentagem muito importante nos filmes. É essencial. Claro. Mas tem os atores, tem o realizador, tem o produtor, tem o diretor de fotografia, tem os câmaras, tem o pessoal do som. E o Pedro agora ganhou um prémio em Angola. Muito obrigado. Deixaste-me os parabéns. Deixaste-me. Deixaste esse prémio. Como foi? Como surgiu? Ok. Isso aconteceu semana passada, não é? Recebi um prémio, que aquilo é o melhor ator do ano, lá de 2013, do ano passado, pelo grande Killapi. Foi bom, foi giro. Tinha a minha família lá. Eu acho que essas coisas acabam por ser mais, acabam por ser vividas com mais intensidade pelos amigos e pela família, não é? Eu não gostei muito de ter estado na cerimónia, e vou explicar porquê, porque pela primeira vez eu estive numa cerimónia dessas, eu normalmente estou e estou-me a divertir e estou a conversar com os meus amigos e a torcer pelos meus amigos, e descobri que ser nomeado por uma coisa dessas é um stress, não é? Eu não me diverti. Há tantas eu estava a pensar assim agora, se perder e se ganhar. Então não me diverti, foi giro, depois subi ao palco e foi engraçado. Eu não acredito muito nesta coisa de pôr atores a competir uns com os outros, porque para ter um resultado justo nós tínhamos que pôr 4 ou 5 atores a fazer o mesmo papel. Portanto, eu em relação aos prémios, é assim, eu estou super feliz de ter ganho o prémio, porque é o meu país, é o meu regresso a Luanda, eu estou agora a fazer um projeto lá e acabei de chegar e é ótimo isso ter acontecido em Luanda e... Mas pronto, mas esta coisa de premiar atores, não é? Pôr atores a competir, eu acho um bocado... não sei, mas foi bom, foi ótimo. Não estou a que deixar, foi muito... E já agora gostando de chegar ao final do nosso programa, vou pedir que mandem uma mensagem ao nosso público lá de casa, posso começar com o público. Lá de casa, isto é Santo Mé, não é? É para toda a lusofonia, está aberto para o mundo inteiro hoje em dia. Ah, ok. Mensagem. Não sei, eu acho que cada vez mais, e se calhar tem a ver com o meu processo, onde eu estou neste momento, que é olhar para o mundo com amor e com compreensão. Eu acho que começa... falta muito isso. Falta muito isso, falta entendimento, falta... Falta isso, não é? Entreajuda. Eu acho que é importante, não é? Portanto, a minha mensagem seria essa, seria de apoio, não é? Para aqueles que estão a passar um momento menos fácil, menos bom. E isso, não é? Uma mensagem também de entreajuda, que é importante. Nas sociedades, não é? As sociedades avançam dessa forma. Portanto, a minha mensagem é essa, não é? Eu acho que nós temos que acreditar em nós e sermos solidários. Eu acho que o mundo está precisando mais de amor. Quando as pessoas estão amando, elas não têm tempo para ódios, nem para raiva, nem para nada. Então, eu quero mais que as pessoas amem e amem e amem, porque se elas estão felizes, elas tornam o mundo mais feliz. Então, seja, muito obrigada. Mário, umas palavras finais. Já disseram tudo. Não tenho muito a dizer. Estamos juntos. E como acabaram de dizer, ou seja, que haja sempre mais amor e mais união e mais compreensão e compaixão entre todos e menos ganância. Acho que é o pior. A ganância é uma das piores doenças que existem neste mundo. E nós, no caso específico dos países que falam português, temos vindo sempre a ver muito isso acontecer e espero que isso possa mudar e realmente possam florescer muitas pessoas boas e muitos talentos em diversas áreas, especificamente na nossa. Mas estamos juntos. Ou seja, estamos aqui para batalhar todos juntos e para fazer as coisas acontecerem e para marcar a diferença pela positiva. Com certeza. Muito obrigada aos três por terem vindo. E muito obrigada pelo que fazem em prol do cinema lusófono. Obrigado. Sem planos para o fim de semana, não se preocupe que não terminamos a emissão sem deixar algumas dicas. Tome nota. Hoje deixamos-lhe uma sugestão de leitura. Leia a obra Por Amar de Tanto de Alziro Ferreira, um livro que não deixará ninguém indiferente. Se gosta de poesia, não vai querer perder este evento. Poesia na Mulemba. Fique atento e lice-se com a música, teatro e com os ritmos da boa guitarra e do bombatuque. O Clube Ferroviário apresenta todas as quintas-feiras os mais variados eventos, especialmente direcionados para a África. Fique atento à sua programação. Há quanto tempo não vê um bom filme? Siga os nossos conselhos e descubra o cinema lusófono. Como habitual, recomendo também que passe pelo nosso YouTube em www.youtube.com.br e reveja todas as emissões do canal. Podem ainda haver fotos e mais curiosidades na nossa página no Facebook. Temos encontros marcados na próxima segunda. O meu nome é Biguiltini Cosme e espero por si, aqui na STPTV, a sua nova televisão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chinela? É cento micro chinela. Essa aqui fica noventa micro. Noventa micro. É de frio, eu estou vendendo para frio, eu estou vendendo na cidade. Oxe, ninguém compra minha chinela. Frio, chinela. Essa aqui é boa peça. Original. Frio, é bom piso. Original. Ninguém compra minha chinela. Frio, eu compro chinela. Frio, não compro chinela? Desculpa. O que é que é o número de frio? Direto. Número direto. Qualquer coisa? Fica 60 mil para frio. 60 mil é lá. Vem embora. 60 mil. Não, não, vire de cá. É muito pobre. Não, 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 não. Estilha! Aqui é! Você não vai para o chinelo? 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 Acho que tem que morrer para lá, do outro lado. Já tem mais movimento de samba. Vai, pode. Muito solva e tem que morrer ali. Esse lado. Olha essa puta da puta! O que é o treino? O que é o? O que é o? Olha esse! O que é o chinelo? Não vai para o chinelo. Afaiada, toda a minha chinela. O que é isso? Vocês colocaram dentro do mercado para estar vendendo aqui na rua, vocês acham que vocês servem? Isso é muito feio. A polícia tem que tomar uma exercitiva mesmo forte. Eu vou pegar dentro do mercado e ficar vendendo aqui assim na rua. Isso é muito feio. Eu vou levar essa casa para a sala da mesa. É necessidade de viver aqui. Agora eu gostaria de ver você também. Sim, imagina passar. Mas você não tem olho para ver, rapaz. Ah, é você? O senhor sim. Quem está passando com você? Não tem olho lá para ver. Eu estou lhe me chateando. Está chato com quem rapaz? Eu tenho milhares de beca, eu tenho que vender. Poxa! Polícia corre o metrô de sua praça. O que é que? Polícia contratar? O que é que eu sou a vender? O que é que eu sou a vender? É, vende meu dinheiro lá, beca, beca. Você também está com problema rapaz? Você vai vender dinheiro nesse tempo? É no tempo de chuva? Você está doido? Você tem que parar, analisar o mercado, ver o que a pessoa está precisando fazer. Você não está com o metrô? Vê, aprecia. Você está fino, está bonito. Mas calma, você sabe o que está dando dinheiro? É vender comprimido na praça. Vender comprimido? É, dá-me muito dinheiro, sabe? Toda hora tem pessoa doente. Vem uma coisa, eu tenho meu fornecedor, ninguém dá-me comigo e vem, não? Ah, isso não é problema, sabe? Eu já vendi, subi e saí, agora eu tenho meu fornecedor. Eu posso indicar você meu fornecedor, vai dar-se comigo que você precisar. A mãe mesmo está me passando para vender comigo. Tá bom. Vambora, não é amigo. Mas sabe, 50% do lucro tem que ser minha. É, você vai vender 2% do lucro. Vamos lá, aqui assim. Comprimido, todo tipo de comprimento aí. Adicionado, amoriaquina, facilidade e tudo mais. Comprimido, gente. Comprimido. Comprimido, gente. Comprimido. Ei, foi, vai commodities nem? De recognition é isso. Comprimido, gente. Qualquer ummmm? Comprimido, gente? Hey, isso aqui é facida. Você quer que tenha problema de cabeça? Comprimiro, gente. Comprimiro. O chá é aquele próprio. Duas semanas eu estou meio ferrado o chá. Freguejo, há problema ou quê? Não, eu tenho que comprar meu freguejo lá sim. Você tem que ver que o freguejo está com problema grave? Não, eu só comeria, eu comprei o meu freguejo lá. Eu falei para aqui, compra aqui meu freguejo. Você tem que comprar o meu freguejo? Tenho. Não, mas eu vou comprar na mão dele. O freguejo, eu tenho o seu na terra, o freguejo. Então? Então vem comer dois estômagos para mim. Você tem? Tenho. Poxa. Eu tenho aqui, comércio especial, desacolir. Deixa eu pegar para o freguejo. É que essa manhã, ele vai ter essa manhã com uma dor de estômago para... Isso aqui é desacolir, está bem? Não tem água para dar um bebê aqui uma vez? Sim, está aqui água. E aí eu vou passar? É que eu sou. É sinto. Eu tô chegando pelas. Eu também não quero sair. Mas eu tô no compimento só? Friguejo, comendo, tenho uma receita seguida. E o sacudinho, é o meio que passa o meu infernalo facilmente. Eu souber facilmente. O freguejo tem que tomar matabixo, amor, jantar. Freguei faz um café, um gongo, esse café, essa caneca de meio litro de alumínio, não sabe? Freguei faz um dedo de café puro, toma. Almoço, freguei faz uma matabala cozida, matabala vermelha, seca, toma. No jantar, freguei faz uma fuba mexida, come para salgado, toma. Mas hoje em jantar, eu já cozimei feijão de idone para fazer macachupa hoje em jantar. É? Não precisa mesmo, freguei. Freguei faz macachupa bem seca, pode comer, às vezes, antes de chegar a chata, a gente vai te passar já. Entende, vou larguer ele agora não? Vou larguer ele agora não, vai chevou. Me troca, me troca. Freguei, eu não tenho troca, mas primeiro vai levar. Leva-me três antibióticos, e apoia também, pode tomar já para colaborar. Ah, pode tomar já, né? Passa já. Obrigado, obrigado, hein? Obrigado, freguei. Você também pode vir daqui para casa. Ya. Comprimido, gente, comprimido, comprimido. Ah, colega. Pensa que não é comigo, é que mesmo? Progante. 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 Eu tenho que ver se chama a estrada. Hein? Eu tenho que ver se chama a estrada, hein? Eu tenho que ver se chama a estrada, hein? Eu tenho que ver se chama a estrada. Não, não, não. Vamos ir para os atrasos! A gente precisa. Vamos ir para os atrasos! Mas nós vamos ir para os atrasos! Vamos emas que vamos lhe fazer o atraso! Prende a roupa! Vamos emas deạn! Vamos emas deação! Vamos emas de educação! Acho que não toque! Vem para os atrasos que não tome. As lutas nas mulheres não são armadilhas. Não toque! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau.